Questão sobre primeiros socorros e ela traz o seguinte, vítima presa ao cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. Qual a primeira providência nesse caso? Preste atenção que aqui está perguntando qual a primeira providência. Você chegou, acabou de encostar o seu veículo e percebeu que tem uma pessoa inconsciente, ela está apagada e presa ao cinto. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Sinalizar o local e chamar o resgate? Bom, isso é sempre muito bom, né? Sinaliza o local para evitar que outros veículos venham se envolver ali naquele sinistro e chamar o resgate, avisar as autoridades também, né? Por meio dos telefones 190 ou 192, que é PM ou Polícia Rodoviária Federal, 191, desculpe. 190 PM, 191 PRF, 192 SAMU, 193 COBOM. Então os dois primeiros números, o 190 e o 191, são autoridades. Polícia, o 192 e o 193, socorro especializado, que é o SAMU e o bombeiro. Então aqui, ok, letra A aí, bacana. Ou seria retirar o cinto de segurança dessa pessoa? Uau, peraí, primeiro eu vou lá, vou soltar o cinto de segurança dela. Não, não é um procedimento, até porque o quadro dela aqui apresenta-se de inconsciência, ela está apagada e não é tirando o cinto que vai resolver o problema. Em alguns casos, você pode até piorar, porque o cinto estava prendendo ela ali, você vai e solta, ela cai em uma posição inadequada, dá um entorce na coluna, que já pode estar lesionada ou coisa do tipo. Então o fato de ela estar ali no banco do carro, presindo o cinto de segurança, é até bom, ela está imobilizada, deixa ela quieta. Você precisaria soltar o cinto de segurança se você percebesse que ela está consciente e com o cinto entrelaçado ali no pescoço ou de alguma maneira que está prejudicando a sua respiração ou coisa do tipo, aí justificaria. Pô, a pessoa não está respirando, o cinto está atrapalhando, deixa eu lá, folgar o cinto, cortar ele, soltar, mas não é o caso aqui. Então aqui, absolutamente fora. Agora, retirar a vítima do veículo e deitá-la de forma alguma, retirar a vítima de dentro do veículo, só em casos extremos, o veículo está incendiando, ou caiu dentro de um rio, de um lago, está submergindo na água, ou está prestes a desmoronar de um arribanceiro ou coisa do tipo, aí sim. Fora isso, deixa ele quietinho dentro do carro, tá? Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Olha, é uma providência, mas vai depender muito do caso, vai depender muito do caso. Então não dá para afirmar isso aqui enfaticamente não. Ah, o banco é reclinado, então deixa eu deitar esse banco o máximo que eu puder. Tudo bem, em alguns casos pode até ser que isso caiba, mas se você tiver que escolher entre primeiro sinalizar o local e chamar o resgate, ou reclinar o banco, qual das duas você acha que é mais importante? Letra A, não tenho dúvida.